Música Seguimos agora com o teste com a Ravena. Os aromas da mochila são de entorpecentes, então ela acusou que tem entorpecentes comigo. E ela avisou o tutor sentando e ela vai receber uma recompensa por isso. Então é muito interessante o faro deles, como é apurado. E agora esse pequeno policial, que é o Fox Paulistinha Rico, também tem um faro muito apurado. É incrível o faro dos Fox Paulistinhas. E ele também percebeu que eu estou com algo errado. Então ele avisou o tutor dele e recebeu também uma recompensa por isso. Então é um trabalho muito interessante. Esse pequeno, grande policial, que foi a atração do evento e trabalhou muito bem. Música 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 Música